Salve, salve galera, beleza? Tudo certinho com vocês? Estamos aqui na área pra gente cobrir mais um jogão da nossa SuperCode rodada 4, né? Estamos eu aqui, o Tico Neto. Fala aí, Tico, tudo bem? Opa, salve, salve, boa noite, Lanex, Paulinha, tamo junto. E a Paulinha também, como ele já adiantou, está aqui na minha direita, olha só, toda maquiada, toda pronta pra esse jogão. Paulinha, tudo bem? Como é que você tá? Fala, Tico. Ficou ótimo, Lanex, tudo bem? Prepara a dérima aqui pra esse jogão emocionante e é isso, gente. Boa noite. Vamos nessa, pois é, a gente vai ter então Influencer Raid contra o time da Executors, né? O clã brasileiro contra o clã dos Manitos, vamos ver quem vai vencer esse jogo. Uma partida válida aí pela nossa rodada número 4, como eu disse, o clã da Executors conseguiu uma vitória, tá? No nosso torneio, até o momento, 20 pontinhos. Já a equipe da Influencer não conseguiu pontuar, galera. O time ainda não saiu do zero e aí está nessa fase, né? Fase um pouquinho difícil e eles vão precisar então se ajustar para alcançarem pontos aqui na nossa SuperCode. Bom, já tivemos modo faca, né? A gente tá deixando tudo prático aqui pra vocês, já que não estamos em live ao vivo. Estamos gravando esse jogo pra vocês, tá bom? Em tempo real, é claro, mas sem transmissão e sem chat. Vamos pro jogo já já em instantes. Deixa eu conferir um pouco de como vêm os elencos na tela pra gente poder acompanhar. Paulinha, teremos então ali os caras todos prontos e vamos para a zona de conflito standoff. Você gosta dessa combinação? O que você tem a dizer pra gente? Que pra mim, assim, o meu mapa preferido é standoff, né? Em dominação e hardpoint. Eu acho que é um mapa super bom de estacionar. Acho que vai ser animada pra ver o King jogando na infe. É. Tico, aí está uma line que a gente comentava agora há pouco, né, meu caro? Aquela line que você poderia, o torcedor da Influencer poderia dizer assim, não, não é exatamente aquela super line do qualifier Latam e tal, mas pode ser que eles estejam exatamente tentando fazer mudanças, né? Já que o time não está rendendo o esperado. Não, com certeza. Fora que o cenário, ele tem que ter o tempo todo, ter essa rotação pra dar oportunidade pra novas pessoas que estão aparecendo e estão crescendo, estão mostrando seus ótimos jogadores, né, Lanete? Perfeito. Vamos lá, então, rapaziada, vendo as ações, então, nesse primeiro instante, as duas equipes. Pra vocês, né, a equipe dos Manitos, a Executors, vindo na esquerda da tela, e o clã da Influencer na direita. O Miguelismo tenta experimentar as primeiras balas ali, passando pela moretinha de rotação. Por enquanto, um desempenho parecido dos dois lados, e a gente vê a Influencer retendo os pontos aqui no quintal do hotel, né? Na tela, o Tito fazendo essa proteção, a equipe brasileira vindo hoje sem o Piton, e vindo também sem outros players, né, que são importantes aqui para o elenco. Particularmente, a gente está vendo, então, novidades. O Menotti chegando pra compor ele, que não vinha atuando diretamente na line, mas vai tentar fazer o seu melhor, fazer a bala que for possível dentro desse jogão, tá bom? Vamos conferindo como vêm aí os Manitos também. O Rorito, né, Rorito tendo sua oportunidade. Lembrando que tem ainda o Jorqueira no banco de reservas da Executors, e o jogo, então, vai pegar fogo, certamente. A gente pode ter um mapa 3 também, né, Tico? Afinal de contas, os dois clãs dando uma pegada muito parecida por aí. Sim, sim, pode ser que tenha um mapa 3 aí, né? É a expectativa, na verdade, para essa partida que seja bastante acirrada, e que rola esse terceiro mapa. E olha, o Miguelismo já vem se sobressaindo na Influencer rede lá, né? Já vem se sobressaindo, né? Vem participando, ativamente pegando suas kills. Aí, os primeiros movimentos, a gente conversa sempre sobre a questão também das habilidades, né? Como que os times vêm trazendo as escolhas. O Lauzito, né, chegou aí, derrubou dois bonecos, passando ali pelo L. Conseguiu um aqui ligeiro, são cinco abates, ele vem para dentro da oficina, olha o tiro do Lauzito, tenta rasgar por dentro o Miguelismo, e chega aí, consegue um retake inteligente, Paulinha. Já tentando trabalhar no segundo hardpoint, né, para puxar mais pontos para a Influencer. Exatamente, gente. O Miguel está jogando super bem, vem fazendo uma ótima campanha desde a GT, e eu estou gostando de ver dele jogando, a forma que ele está rotacionando, a forma que ele está conseguindo segurar aqui o respawn, está muito bom de ver. Muito bom, muito bom, realmente. A imagem mostra, né, como que a Influencer rede está sufocando o clã dos manitos. Da hora que eles estão à frente, ô, Tico, se a gente abrir o mapa, a gente nota que todo mundo, exceto o Tito, né, todo mundo está lá no respawn dos caras, enquanto que o Tito está sozinho segurando a região. Isso começa a trazer o respawn da Executus para perto do spot, né, e aí rola essa modificação. Então é sempre isso, né, você observa uma pressão grande da Influencer, não é à toa que o time tem aí 60 pontos de vantagem nesse instante, né. É uma pressão muito grande também, vale a pena observar, né, Alex, que a Executus, que conseguiu chegar lá mais cedo, não conseguiu somar nenhum pontinho. A Influencer retirou eles rápido demais, estava trancado ainda a zona de conflito, e agora eles vêm chegando agora rumo a 150, né, cara, já passaram dos 100, e vai tornando essa situação muito complicada para a Executus. Vamos ver o que eles vão fazer para tentar reverter a situação lá, Alex. Acho improvável que a equipe dos manitos consiga virar o cenário. O rolo compressor brasileiro vai passando por cima, Paulinho, ok, OTK, por exemplo, aplica ali o Triple Kill na base ali da Granadeira, 120 pontos, como falou o Tico, uma vantagem sólida de mais de 100 pontos, praticamente virando a hora da gente pensar no mapa 2, né. Sim, gente, com certeza, é o que acontece, né, a Inf já é um time com uma carga imensa aí, um time de Mundial, apesar da Line estar um pouco recente, já é um time que tem uma experiência muito grande e o standoff é um mapa tradicional, então, assim, justificável essa excelência durante o jogo. Perfeito. É isso, e aí os clãs vão encontrando o final do mapa 1. Meus amigos, continuem com a gente, jogo em MD3, lembrando, estamos aqui gravando para vocês, né, ao vivo esse jogo, tá certo, sem transmissão, mas com gravação, com narração, com análises também da nossa Paula Martins e do grande Chico Neto, para a gente trazer então essa rodada número 4, que vai se encerrando hoje, né, diga-se de passagem, últimos jogos aqui na quinta-feira, no sabadão a gente vai abrindo a rodada número 5, com mais confrontos, mais partidas, e olha os bonitos crescendo por agora, né, gostando do final de jogo, o menino Javi já aplica o míssil predador na cabeça do Miguel Ismi, tentam reagir, o trabalho agora do hockey de marcação, né, tipo de defesa ali do vermelho baixo, para tentar acreditar no jogo ainda, né, aos 45 segundos do tempo aqui. É isso daí, cara, usando aquela estratégia do I5, recuperação rápida, né, é um ótimo revezamento do OBJ, o Javi vem fazendo um ótimo trabalho de slayer, essencial aí para essa virada pequena aí, esse leve que eles tiveram no placar agora, vamos ver se o executor vai conseguir abrir essa brecha e terminar de se aproveitar dessa fraqueza momentânea da equipe de made, para conseguir o empate aí, vamos ver o que vai acontecer lá, né. Vamos acompanhar, jogo só melhor aí para você, o Menotti, experimentando também de longe, o King fez duas eliminações, o trabalho do Menotti para proteger, o clã brasileiro quer fechar parada agora, querem fechar nesse hardpoint, não querem deixar para uma terceira chance ali, para um terceiro ponto, para uma terceira possibilidade, uma próxima ocasião, aí está, conclusão, portanto, 150 a 71, Paulinha, o dobro de pontos, os brasileiros então abrem a série com uma moral tremenda, e os bonitos vão ter que correr atrás do prejú, né, agora neste Search and Destroy. Exatamente, ficou aí toda a pressão para o SD, para o time dos Manitos, né, vamos ver, mas a Info jogou super bem, achei que o Tito ali fazendo o papel de OBJ foi excelente, o Miguel ali fazendo slay, jogou super bem, gente, vamos esperar ver o que vai vir nesse SD. Números finais, né, números finais aí, Tico, para a gente poder observar, mostrando para a rapaziada, tivemos o Tito, né, com 2 minutos e 9, foi o grande responsável aí pela absorção dos pontos, ficou muito tempo, né, normalmente passar de 2 minutos é sinal de excelência aí, como OBJ, então ele trabalhou muito, muito bem, grande slayer foi o QLTK, né, com 18 eliminações, correndo atrás realmente dos Manitos aí, caçando os caras de perto, né. Um minuto e meio já é um trabalho bem feito, cara, 2 minutos para mim foi ótimo, realmente, ele ficou segundo o cofre do time, último lugar, mas eu diria que no competitivo ele foi a peça mais importante, né, para essa partida, sendo esse OBJ aí que conseguiu tantos pontos para a Influência em Reis, enquanto que a Oct que desempenhou seu papel de slayer muito bem, o Javi também da Executors, ele fez ali um papel de slayer muito bem, e grande parte dos pontinhos da Executors também foi do Javi como OBJ, então ele foi duplo facetado ali, mas infelizmente para a Executors não foi o suficiente contra a Influência em Reis, e eles estão melhorando aí, estavam no mau tempo para a SuperCode, agora já vem mostrando um desempenho diferente lá, Nex. Perfeito, estou aqui aparecendo com a Paulina no momento, a gente está aqui, né, exibindo as nossas belezas para vocês terem um pouquinho de respiro aí nesse intervalo de mapas na série MD3. Paulinha, um jogo bom, né, um jogo muito pegado, o pessoal da Executors quis gostar de stand-off, né, na metade ali para frente, mas a Influência foi lá e resolveu a parada, né, na casa da vovó. Sim, exatamente, acho que ali é CEDEX, né, eu chamo de CEDEX, aí eles conseguiram segurar super bem, rotacionaram bem ali para a casa da vovó, mas a Inst quis acabar com o jogo de todo jeito, não teve como, juntou todo mundo ali e falou, vamos acabar com o jogo, sem graça. É, então, deu certo, funciona demais, meus amigos, vamos então para aquele que será o mapa 2, na telinha para vocês, trazendo então aqui a imagem de farinha do rango, né, vamos dar uma conferida no que vai acontecer, Fire Ranger no modo bombeta, Tico, o clã brasileiro vem aí, então, digamos, ligadaço, né, já vem no ritmo e querem certamente fechar esse jogo rápido aqui. Para a felicidade da Paulinha, o King já puxou aí a arminha dele, vamos ver o que ele vai fazer com essa Locus, né, cara, está aí contra o Lau, né, vamos ver o que ele, opa, contra o Lau, ainda falei besteira, contra o Franchisito, que também está de sniper, vamos ver, ó, o Franchisito já conseguiu o Kill la Next. Já devolve ali o favor, né, devolve aquela sobremesa gratuita, o Franchisito também é um grande sniper, né, como a gente sabe, aí os dois craques, o King e o Franchisito do outro lado, o Menode tentou também brincar de franco-altirador, já foi eliminado aqui deste round número 1. Estamos acompanhando as imagens aqui do clã da influência, o Miguelismin já caiu no chão, o Tito vai fazer uma marcação lá do trailer, ele vai pegando a rapaziada na passagem, ele vai pegando essa informação, o Tito pegou o Lau, pega também o Jorgito, consegue a segunda eliminação, será que derruba mais um jogador? O Tito que está por aqui no meio, olha só, ligadaço, né, está aqui com a sua, que é 9 diamante, começa a sair, tenta acelerar o ritmo, Tito, bala bonita, fez de tudo no round, tentando salvar o time, pegou o Triple Kill, portanto, Tito nessa última oportunidade, aí sobra o King contra o Wok, né, que está do outro lado, ele vem de QQ9, quem será que vai se dar bem? Olha só, aparentemente, o Wok consegue vencer, esse é o X1, meu caro amigo, então o King se deu mal, apostou ali na Locus, de longe, o Wok se aproximou, né, aumentou, potencializou o dano da arma, né, quando ele foi chegando pertinho. A Influencerragem veio apostando nessa postura de usar duas snipers, né, achou que ia conseguir a vantagem, o Franchisito já veio fazendo o kill, neutralizou essa vantagem na Influencerragem, ficaram complicados, porque esse primeiro kill do Franchisito acabou com a variedade deles, porque eles já estavam com duas snipers e foi reduzindo o número das outras armas, entendeu, Lanek? Entendi, perfeito demais, olha a bazucada do Rav lá pelo meio, vamos ver o que ele faz, dá uma meneada, gira o corpo, minuto e meio, Paulinha, e aí, o time brasileiro agora tomou um certo soco aí nesse primeiro round, né, e tem que correr atrás. Exatamente, bela companhia do título ali, tá ligado? É. Ele falou, não vai entrar no comente nenhum, apesar disso, infelizmente no final não deu certo, rapaziada, vamos ver se vai rolar. É, fez de tudo, né, acabou não conseguindo salvar o time, ele é o tiro do Lolzito lá da torre, né, o Menotti pegou a informação dele, quem quer pegar? O que você fez? Tacou ele granadinha, pegou o Lolzito lá em cima da torre, né, foi inteligente, ele pegou um pixelzinho diferente, é aquele pixelzinho bugado ali, vindo lá do bombsite da B. Por enquanto, os bonitos com o A0 e o Jorgito fazendo um estrago também, derruba dois jogadores da Influência, ficando no chão, o Javi já faz o plant, ele e o Oki, vamos ver o que vai rolar, 3x2 no momento, o Rave com a vida mais ou menos pela metade, Miguelismo e fez aqui o final, Paulinha 1x1, a equipe da Influência, aí meio que viu, viu o clã da Executors construir esse round, né. E parece que vai ser um round rápido, enquanto a gente vai falando com a produção para trocar os lados dos nomes do time, dentro da imagem que a gente tem, tá trocadinho, tá invertido, mas vamos focar no que é bom, na bala direta, né. Aí o clã brasileiro, principalmente com 4 jogadores, na prática, eu tô vendo aqui a tela do Frantzito, ele vai abrindo o scope, será que cons? Nossa, Menode, fazendo um tiraço de longe, conseguiu aquela punição top, né, próximo ali do meio do mapa, interessante o Menode ainda para fazer a punição, ele tem 2 abates nesse momento, usa o Galinheiro, 4 jogadores contra 3, aí, deixa eu ver se ele consegue arrancar a jaca de alguém, Miguelismi aplica as skills para cima do Ock, o Javi está dentro do trailer, sobra ele, sobra ele, né, ali ó, contra muita gente, Javi entrou, King fez aqui o final, um belo marcador de pixel, né, Tico, o King sendo uma espécie de AR dentro do trailerzão ali para marcar, né, e aí ganhou no elemento surpresa também, pegou o Manito desprevenido de calças curtas. Realmente, Lanex, e o Javi, ele deu esse mole, né, cara, ele apostou em dar a volta para tentar vir pegando aí por trás, só que ele deu uma volta muito grande, quando ele chegou, a equipe dele já tinha morrido toda, veio a falecer, e aí ele ficou sozinho, né, cara, e ficou realmente complicado, ele acabou abandonando a equipe, não foi muito favorável para eles, Lanex. É, os parceiros foram a óbito, né, e ficou sozinho com saudade da rapaziada. O Orohito, usando a região aqui da selva, né, também um dos craques da equipe, muito bom no gunfight, é um grande jogador, certamente muito habilidoso, Javi tenta a bazucada ali na areia, não acha ninguém. E o Orohito tem a C4, né, ele tem que decidir, ele é o homem aí da jogada, o Menode, enquanto isso, arrancou a cabeça do franchesito, o King desconta também, olha os brasileiros crescendo, né, a equipe manita não plantou, e aí os brazucas vão ganhando no tiro direto, né, e aí vão levando a melhor no momento. Caminhando para o round número 3, o Orohito está lá de cima da caráter de madeira, ele e o Orohito, né, os dois para tentarem pensar no plan, ficou muito improvável agora, né, a granadinha do Menode foi fenomenal, né, outra granada linda, trabalhada pela Influencer Rage, agora pouco foi o QOTK, e agora também Menode, a bala do Orohito para tentar combater, pega o tiro para cima do Miguelismo, fica no chão, e o título faz aqui o Paulinha, granadas à parte, a Influencer também está ganhando no Gunfight, né, está interessante. Está ganhando no Gunfight, e eu estou achando que o time da Executives está demorando um pouco a se decidir, eles ameaçam em B, e ameaçam em A, e fica ali naquela indecisão, e o time da Influencer não está deixando passar nada, eles vão atrás e estão se garantindo na Gunfight. E vamos ver o ruchadão, né, da equipe da Executores aqui para o Bombsite Taber. Gualzito, vim com tudo, tem aqui a Q9, tenta pegar, eliminou o King, foi ligeiro no gatilho, o clã brasileiro tentando reagir, tentando responder, mas está complicado, o Tito não quer dar cara nesse corredor nunca, está ali com medo, está preocupado. Realmente, dois jogadores contra dois, Frantzito para abrir o escope, ele, e o menino Jorgito, para tentarem reagir. Jorgito, pertinho aqui do Bombsite, 2x2, 1 minuto e 20, e o Tico tem bastante tempo, para a rapaziada Manita tentar plantar isso aí. É isso aí, cara, agora o jeito de eles plantarem, entendeu? Uma boa estratégia também seria eles darem a volta pelo ar, cara, que eu acho que eles vão tentar fazer isso. É o que eles começam a fazer. É o que eles estão fazendo agora. Ali de frente, o menor com a Sniper, realmente, se eles tentarem pelo meio, ou ali pelo cantinho, o menor vai acabar com essa chance deles. Então, esse retake aí foi muito bem pensado, uma estratégia muito boa. Vamos ver, a empijada da leitura, já está fazendo a rotação, já está se preparando para esse plant no ar, e vai rolar tiroteio lá, Nex. Vai rolar tiroteio. Estou na tela do Frantzito, ele vai plantar, ele está de olho no que ele pode fazer. Nossa Senhora! Frantzito! Tiraço! Para cima do Menode! Bala insana dele! Aquela clipada pronta, já comprou, preparado ali. Tito, descontou mais o Rorito, foi mais jogador no fim das contas. Meus amigos, que lance, que lance, que lances, que a gente está presenciando por aqui. Paulinha, jogo muito pegado, a gente está observando então, a equipe da Influência, agora para trazer os plantes, 3x2, muito bom. Muito bom, a forma que eles rotacionaram ali, foi muito bem, vamos ver. Vamos ver? E também é o Manito indo. Um round rápido como esse, Paulinha. E aí requer essa atenção, porque é o seguinte, 3 brasileiros contra 3 Manitos, na tela o King, de olho, o Tito faz o plant, consegue armar, e bota uma pressão tremenda para o colo dos Manitos. E aí tem que rolar essa defesa de espaço também, cadê a smokezinha para ganhar tempo? O clã Manito não é nada bobo também, o Rav está saindo lá da oficina, está de olho no que pode acontecer, Lozito marcando lá do celeiro, será que ele acha alguém, abre o scope, não conseguiu clicar até esse instante, a smokezinha vem para o trailer, a trocação vai rolando, olha quem estava ali marotamente, era o Rav. Os meninos do Brasil vão tendo dificuldades, o Tito está sozinho, o Dica Q9. E o defusito vai rolar, Paula, perdoa a interrupção, mas aí está o empate, então configurado, o empate não é configurado, Nada. É isso aí, está certíssimo, o round foi super rápido, super bem feito. E aí, jogaram muito, conseguiu, ali se garantei. tem que sair lá, né, que segue com a narração. Vamos que vamos, sim, 3x3, Tico, tudo igual, né, cara, então, do nada, as perspectivas de jogo, elas se reabrem um pouquinho, né. Tudo igual por aqui, cara, vai notando essa, essa atitude muito agressiva do Tito, ele aposta a tudo na habilidade dele, ele vem de ruxadão, independente de dois estarem marcando do lado de fora, ele aposta que ele vai ter, aquela reação rápida, de conseguir mirar para um lado, ele mirar um, mirar para o outro, ele vem tendo essa atitude desde o início do jogo, tá tendo um bom desempenho até então, mas bastante arriscado, um jogador tá se sobressaindo, né, tá fazendo essa aposta aí, mas por enquanto ele se sobressaindo, olha, já tem kill, né. Já tem kill, o Frantzzi derruba o QATK, na tela com o crack, né, marcando lá da casa de ferro, o clã brasileiro conta apenas com 4 integrantes, e aí caiu o Queiótica, ou então o QATK, depende de como vocês querem dizer, o Titão também tentou rasgar, o Alzito fez aqui para cima dele, Miguelizmi, não foi bem sucedido, o King, atira o Lauzito, bom disparo, o Clutch fica por aqui, o brasileiro tentou crescer, o Javi chegou na cara dele, fez essa conclusão, 4 na 3, Paulinha, jogo muito aberto, os Manitos ameaçando o mapa 3, né. Exatamente, jogo muito bem feito, conseguindo fazer uma leitura muito boa, tinha ideia, enfim, rotacionou ali para o B, mas a, a, os Manitos conseguiu segurar bastante o bicho deles, foi muito bem feito. É isso, vamos para o round número 8, na tela para vocês, os craques em movimentação, a equipe brasileira agora quer plantar, quer plantar rápido, quer plantar ligeiro, não quer saber de problema, Miguelizmi no meio da bagunça, está olhando ali, está de rush, né, fica atento, fica ligadíssimo, o QATK, já traz para o chão, porque que ele está levantando o cabelo, tem que plantar rapidão, o QATK, se arriscando, meio que tentando ver o que estava se passando, lá do outro canto, mas aí, enfim, a equipe do Brasil, consegue trazer para o chão, mesmo com um homem a menos, né, agora é ganhar esse tempo, agora é segurar, a pressão dos caras que vai ser bruta, King, de olho, dentro do trailer, vamos ver o Rave também, tentando se posicionar para essa trocação, o Zito já cai, e aí tem pistola do franchise, e está abusado, aí vai passar, vai dar na cara de quem, puxa a pistolinha, e aí não conseguiu fechar, não conseguiu a conversão no momento, a quantidade de homens igual, olha só como tem muita gente também, nesse final de round, o Walk deve resistir, vamos ver se ele consegue derrubar um brasileiro, pelo menos, King fez as kills, Tico, o belo desempenho do King, para recuperar, recuperar o ritmo, e fechar mesmo aquele bom site ali. Realmente, agora quem se sobressaiu foi o King, realmente, cara, e aí a gente também vai notando essas atitudes aí, como por exemplo, do Keiote, fez o plant, mas depois ele ficou comprometido, ele ficou ali deitadinho, atrás do bombo, escondido, se ele desse a cara, o Sniper pegava ele, e o franchise já vem pegando uma posição, a privilegiada ali na A, porém, não fizeram a leitura ainda, que a Influence Rage, vem vindo na B com tudo lá, né, é, é, tamo vendo aqui, tamo acompanhando o giro de corpo dos clãs, né, o Rave fica preparado dentro do bom site da B, bela aqui o dele, pra cima do Tico, disparo ligeiro, o Rave, brilhou, pegou todo mundo, o Nossa Senhora, que estrago, o Rorito, fecha pra cima do Menod, muito bom o trabalho do Jave, né, pra dar fôlego, dar musculatura pro round, né, Paulinho, em favor da Executors, o que que ele fez ali, pegou todo mundo? Caraca, o Rave conseguiu fazer o strike, rapaziada, preparou ali o túmulo de todo mundo, todo mundo, e ficou esperando, muito bem, jogou demais, tava muito bem posicionado, o time do Jawanito conseguiu se posicionar muito bem, gostei. O Rave pegou a bola mais pesada, lá do boliche, e tacou nos bonecos, né, derrubou os pinos realmente, conseguiu fazer um strike, como você disse, realmente parando o trânsito aí, com essa última jogada dele no último round, grande Rave, né, são nove, são sete kills, perdão, frontezita que tem nove, e ele viu gente passando ali, ele tá pegando informação, tá vendo os caras pra lá e pra cá, aquela famosa politricada de gazela, ali dos brasileiros, pra lá e pra cá, né, aquela movimentação lateral ensaboada, a gente tem que ter o TK tentando avançar, eita, ele vai receber tiro por aqui na parte da esquerda, Rorito, bela defesa, depois o Miguelismo acabou com ele, foi um trader bom, agora o Miguelismo nesse último lance, continua vivo o trofe no chão, 5x4, os brasileiros querem fechar isso aqui, precisa de dois rounds, os bonitos estão aí neste map point, né rapaziada, então interessante, jogo bom, jogo quente, Menode, abre a mira, será que ele consegue pegar alguém, tá de olho, ele é muito talentoso, pode ter a chance, Menode, tiraço, pra cima do Lauzito, belo tiro, hein, conseguiu ali pegar na veia, né, de olho, marcou bem, e se protegeu também pra não tomar, porque aquela região é muito crítica, e também tem o frontezito, né, pelo time dos banitos, ele poderia também descontar, fazer uma, uma jogada bonita naquela última chance, Menode, marca de novo, será que vai pegar mais um, nossa senhora, Menode, querendo outro highlight de Instagram, ele, Tito, né, vivos, a bomba não foi plantada ainda, Tico, menos 30 segundos, vamos ver, já se traçou, análise, Menode, pegou, ó, que nossa senhora, o que é que ele fez, que belo tiro, outro highlight, eu falei, tá inspirado, jogando muito, ele, Tito, fica sozinho, o Brazuca, contra dois, nesse clatizão, tem um esboque pra fechar, o trailer central, vamos ver o que ele faz, o Tico, Tito, Tico comentando, Tito jogando, só pra diferenciar, tenta a bala no meio da bagunça, faz a eliminação, ele contra o crack, Rave, e agora, quem que vai se virar, Rave, pega mais um aqui, o Tico, faz o defuso, e os manitos, alcançam a vitória, nesta farinha do Rave, é isso daí, os manitos se saíram muito bem, cara, palmas aí pro franchisito, a marcação dele, impecável, foi essencial para essa vitória, o que fez ali, o defuso da, da influência em rede, demorar, foi isso, ele foi o franchisito ali, marcando o tempo todo, e eles tentando trabalhar, mas a, a Executores não dava mole, não, não deixava eles reduzirem, o número de players, eles não conseguiam vantagem, de forma nenhuma, o franchisito o tempo todo ali, marcando o bombe, dando aquela pressão ali, em cima da, da Influence Rage, trabalharam muito bem o round, e ficou realmente complicado, para eles, minhas palmas aí, para a Executores, jogou muito bem, Lanex. Jogaram muito bem, números finais aí, na tela para vocês, 12 eliminações, né, pelo franchisito, grande MVP, deste mapa 2, vou puxar na minha imagem, aqui com a Paulinha, e aí o seguinte, Paulinha, jogo bom, jogo pegado, os caras conseguiram correr atrás, quem estava acreditando, que a Influence venceria, por 2 a 0, meio que se equivocou, os caras foram realmente atrás, deu certo. Eles não jogaram tão bem ali, no primeiro mapa standoff, eles conseguiram se garantir, aqui no Firing Range, falou, concordo plenamente com ele, mas eu queria sim, dar uma ressalve, para o Rave, porque ele conseguiu garantir, bastante, aquilo, para o time da Executores, que eu gostei demais, gente, que jogão, eu aqui confesso, porque eu fiquei, se era o tipo que ia ganhar ali no final, se era o menor dele, o que iria acontecer, enfim, me prendeu até o fim, foi um jogo muito bom. Você ficou na ansiedade, para tentar entender o que ia rolar, como ia ser esse final por aí, certamente, jogo muito bom, rapaziada, jogo muito lá e cá, a equipe da Influence, cresceu no mapa 1, agora recebeu essa pressão, da rapaziada da Executores, e isso reabre muito as disputas, isso faz com que o jogo fique realmente interessante, porque é o seguinte, se não se cuidar, vai dar mole, vai perder a chance de levar pontos, afinal de contas, a gente sabe que a Influence precisa desses pontinhos, para começar a participar do campeonato, efetivamente. Precisa desses pontinhos, pega mal, uma equipe tão grande, de história já, da SuperCode, mundial, pega mal, essa temporada não está muito boa, para eles, eles precisam dessa vitória aí, para conseguir reverter essa situação. A Paulinha estava, ah é, antes de eu, acabar mudando o assunto sem querer, dominação, Fire Range e Executores, já se saiu muito bem anteriormente, entendeu? É um mapa e um modo, uma combinação que eles já mostraram o desempenho deles antes, uma partida que na verdade, estava muito acirrada, dava impressão, até que eles iam perder, todos os matches, no caso, perderem a vitória, vamos dizer assim, mas aí, em dominação, em Fire Range, eles se sobressairam, se não me engano, foi até contra a Movie Stars, aqui mesmo na SuperCode, já mostraram um ótimo trabalho. Então, vamos ver como é que vai ser agora, para a Influencer Rage, se eles vão conseguir tirar, esses invictos aí, desse mapa, do Fire Range e dominação. Muito bem, análises então, para a gente dar a entrada no mapa. A equipe da IGZ aqui, já alcança o seu ponto, com mais rapidez um pouquinho, Influencer demorou, alguns milésimos de segundos, para capturar esse ser, e a briga vai ser frenética, meus amigos, pelo B, principalmente, é B de bagunça, literalmente, não tem para onde correr não, vai ser insano, vai ser interessante, que é o TK dupla aqui, o dentro do trailer, foi estricnado pelo Jorgito, não conseguiu ficar de pé, e aí é o seguinte, bagunça total, ô Paulinha, vai ser realmente, gritaria, dedo no olho e gritaria, como a gente fala, porque, sabe como é, né, dedo no olho, e muita gritaria, então, para este mapa 3, aqui em dominação, Paulinha. Bom demais. É isso aí, gente, só queria dizer que o Rorrito, está aí em parágio, está levando a sério. Está levando a sério. Para ele, é final de Copa do Mundo, meus amigos, não tem conversa não. E olha o triplão, falando nisso, os manitos meio que ameaçando, roubar ali o C também, para chegarem a essa, essa pontuação mais avantajada, por enquanto, os clãs aí, num ritmo muito parecido, um ritmo muito regular, né, Tico? Não estou notando muito, assim, aquela coisa de sobrar, de goleada, então, pô, 16x16, esse jogo está muito, muito igual, né, e é o mapa 3 também. Agora vai ficando um pouco diferente o cenário, em frente e rede, vai começar a somar mais pontinhos, conseguindo a dominação da B, fizeram uma ótima marcação ali, né, cara, e estão tentando o triple cap, olha isso, Lanek. Nossa Senhora, olha aí o triplão, olha o triplão, galera, fica de olho, fica ligado, Miguelismo de baixo, bala dele, boa, para cima do frontezito. Olha, dominando o meio, Nossa Senhora, o Miguelismo crescendo muito, no espionfite, eu diria que ele evoluiu muito, nas rodadas passadas aqui, para essa, o Miguelismo cresceu muito como um trocador direto, né, pelo clã, ele que chegou no princípio da temporada aí, né, para compor o time, estava meio que sem elenco no final do ano, a gente sabe que ele é uma peça clássica da cena brasileira, e vem para se encaixar muito bem, eu sempre digo, né, Tico e Paulinha, nas últimas rodadas, o Miguelismo e o Piton, fizeram duplas muito boas aí nas partidas, né, acho que o Tico acompanhou alguns desses jogos, Paulinha, é isso, né, o Miguelismo achando espaço dele no time, veja que nem o Piton está jogando, o Miguelismo está lá, então realmente conquistou a vaga, né, o Miguelismo, ele é um ótimo call leader, desde a época da GP, veja que a gente fala isso, ele é um ótimo, eu acredito que o Piton tem muita segurança em não jogar essa partida, e deixar ela com o Miguel, acredito que ele deve estar passando a call, então, acredito que, pô, os dois têm feito um ótimo desempenho, e vamos ver, Miguelismo marcando o meio, né, tá ali, ó, tá ali com o pistolão, está com a aniquiladora, deixa eu ver se ele pega alguém, já desistiu, já volta para o armamento principal, Tico, triple kill, novamente triple cap, né, para ser mais exato, aí do clã da Influencerade, dominando a base, eles vão fechar a primeira metade, acabou a conversa, fecharam o Teco. É triple kill, triple cap, triple tudo, né, eles conseguiram fechar agora a primeira metade, e vou te falar, os pontinhos do, da equipe da Executors, não tá muito bom, para conseguir reverter essa situação, se eles tivessem conseguido, aproximar um pouco mais aí, esse placar, e quem sabe, né, eu acho que essas chances, deles conseguirem realmente reverter, essa partida e vencerem aí, desvirada, é realmente muito difícil, cara, a Influencerade vem mostrando um ótimo desempenho, né, né, é, deu para ver o Kingzão ali, gostando de jogar bem, três kills, na base também, da Granadeira, conseguiu se focar muitas jacas, agora o menino, Jorgito, parte para cima, eu falei, o cara é diferenciado, hein, só que o time, como disse também, a Paulina está um pouco atrás, aí o time está com problemas, para correr atrás, King, fazendo a bela de uma partida também, né, pessoal, o King está me chamando atenção, assumindo um protagonismo muito bom no clã, né, ele Tito ali, sempre na linha de frente, que é o TK também, trocando bastante, e a Inf, Paulinha, parece que vai chegar primeiro aos 100 pontos, né, a equipe está muito valente, agora vai ter que lidar com este A e B do clã Manito, mas isso não é um problema para o Menod, porque ele está bazucando a galera de longe, usando a barricadazinha aqui do meio, Paulinha, é isso, eu acho que os brasileiros aí, muito, muito perto dessa vitória, 50 pontos de vantagem, é muita coisa. É bastante coisa, e eu acredito que não vai demorar muito para o time da Inf começar a se posicionar super bem, eles têm uma noção de jogo muito boa, o King, né, que você tinha falado, o King é um mapa muito bom dele, já entraram ali na B, já estão ali na B, então, eu acredito que esse mapa, aí, essa diferença vai pesar para o time dos Manitos. vai pesando, aí está, olha só, o time da Influencer, com 50, com 100 pontos, 50 de vantagem, portanto, diante do elenco Manito, vamos ver como é que esse jogo vai ter sua conclusão, bons tiros de novo, o King muito estável, muito resistente, dificilmente você consegue ver ele caindo aí, os caras penam muito, ralam muito para matar o King, nas trocações diretas, pega mais outro, highlight do King, belo de um double kill, corta aí produção, que é highlight de Instagram, né, mandou duas catapimbadas ali, bonitas, realmente ficaram para a história aqui do clã, e aí é o seguinte, 40 pontos, ô Tico, acabou essa conversa, será, ou dá para dizer que os Manitos tem espaço ainda, cara, o que você acha? Olha, está quase saindo outro triple kill, eu acho que acabou essa conversa realmente, cara, queria observar também o trabalho do Miguel Ligme, há um tempinho atrás, antes da executora conseguir essa A, a Inf fez o triple kill, né, e ele ficou encubido de proteger a A, o Lau puxou o granadeiro, para conseguir dominar a A, e o trofe do Miguel foi essencial para acabar com esse granadeiro, e às vezes a gente não presta muita atenção, mas esse tipo de coisa consegue uma vantagem muito grande na partida, né, é, e olha o triple kill, né, já rolando aí alguns segundos, enquanto o nosso Tico analisava, o jogo vai acabar, meus amigos, tem jeito não, os caras realmente, uma tática de Golias, na casa de ferro, foi top, né, essa daí, contra os Manitos, foi colocar a rapaziada, que coloca o veneno, para provar o próprio veneno, né, interessante demais, grande jogo dos Brazucas, aí o dobro de pontos, né, muito improvável, qualquer regra volta por aqui, mais balas comendo, o menor de novo, traz o Golias, olha só o robozão para você, passa pelo meio, tenta se aproximar, é só pisar no B, é só fechar esse jogo com qualidade, 147, 148, e aí teve o Manito que já vazou, né, o Javi foi mais cedo para a janta, quis nem esperar a conversa final, ponto final nesse jogaço, Paulinho, 150 a 78, né, e os Manitos aí, tendo problemas, especialmente no mapa 3 aqui, que foi Fire and Ranch. Exatamente, acho que pesou um pouquinho a questão da Gunfight também, ali o King estava difícil de cair, ele ainda estava difícil de matar, o jogador completo, o Chaotic, eu falo Chaotic, gente, se eu estiver falando errado, eu fico aqui, não, eu fiquei à vontade, tá certo também, mas ele jogou muito, Miguel, exatamente, gente, eu achei que eles se posicionaram super bem no mapa, você vê que quando eles conseguiam fazer o triple cap, conseguia se posicionar para manter por bastante tempo, e óbvio que entra a questão ali de Gunfight, de tudo, para tentar tirar os players ali bem posicionados em cada ponto, e eu vi que demorava bastante para tirar o triple cap, que isso fez com que a pontuação da Inter. Fez com que a pontuação disparasse, não é verdade, fez com que eles conseguissem confirmar o mais rápido possível a vitória, sendo que King foi o trocador que eu falei que ele seria, um grande monstro ali, 27 abates, enquanto que o Chaotic, conseguiu 24 eliminações, grande noite dele também, grande Tico, um resultado muito bom, que consolida de vez o King aí, como um dos craques do time, eu diria, cara, ele teve uma noite muito inspirada, né, no nível muito, muito alto mesmo, então, pouca coisa, pouca coisa pode ser apontada pela gente, né, aí como errado, ou como algo para ser corrigido na play deles, né, mano, o que você acha? Não, camisa 10 agora, cara, titular do time, está jogando muito bem, cara, também queria ressaltar aí, o Frantzito novamente se sobressaindo, tem se mostrado um ótimo player da Executors, cara, agora contra a Influencerraged, o Frantzito, ele fez um ótimo trabalho, e também queria falar do Tito, que o Triple Cap, graças a ele, ele conseguiu 7 capturas, cara, nesse mapa agora de dominação, então, em questão de capturar ali as zonas, o maior trabalho ali, de parte foi do Tito, conseguiu fazer aquele Triple Cap lá bonitinho, um ótimo trabalho da Influencerraged. Grande resultado, Paulinho, é o seguinte, a Influencerraged consegue seus primeiros pontos, não terão sido 20 pontos, porque eles, na prática, venceram por dois mapas a um, né, mas pelo menos já são 10 pontinhos, eles conseguem sair do zero, conseguem acreditar, conseguem criar um plano agora, criar uma confiança e dizer assim, ó, para as próximas rodadas é só fazer mais ou menos assim, que pode dar certo, né, eles acharam uma luz aí, dentro dessa temporada da SuperCode, né, Paulinho? É isso mesmo, fizeram uma boa partida, apesar de não estar com o Piton, que acredito que seja um, é, não estar com o Piton, tem um player novo, que é o King, acredito que seja a primeira partida, não sei lá, mas então, ele jogava super bem, eu vou dar um voto de confiança para ele, o King acredito que já estava jogando, e na verdade, anunciaram hoje, ah, então perdão, então eu que estou defasado, legal, legal, não, boa ter essa informação, bacana, você está por dentro dos stories do Instagram, então você sabe mais que a gente, ó, estou por dentro dos stories, estavam fazendo suspense, aquele negócio de quem pente, quem fica, quem vai, entendeu, anunciaram hoje o King, então assim, apesar, eu não sei se é o primeiro jogo, mas anunciaram hoje, então, mas jogaram super bem, eu vou dar esse voto de confiança para o King, que é um bom player, tenho muito a somar. Show de bola, e chegou mostrando um belo de um cartão de visitas, uma boa vitória deles, e deu para ver a dinâmica, deu para ver essa sinergia, já começando a aparecer, naquele que pode ser um novo ciclo para Influencer Rage. Meus amigos, muito obrigado, vocês que assistiram o vídeo até aqui, a gente acabou de narrar e comentar para vocês aí, a partida de Influencer Rage contra Exquieters, o jogo em MD3, eu quero muito agradecer a Paulinha pela participação, valeu Paulinha, a gente se vê em outras. Eu que agradeço lá, é sempre um prazer estar aqui, é muito bom a gente participar, é divertido, eu adoro, espero estar aqui em breve. Valeu sempre, Tico, mais uma vez aí, estamos juntos, e a gente se vê em outras narrações, em outras análises também, meu grande amigo Tico, que está com a gente sempre aqui para brilhantar, para trazer suas observações cirurgicamente precisas. estamos juntos, quero agradecer pelo convite, agradecer também pela participação da Paulinha nos comentários, me dando essa força, queria pedir também pessoal, quem está assistindo, puder me ajudar lá a bater 600 inscritos no meu canal, falta só 18 pessoal, que isso, vamos lá, vamos bater nessa meta, eu juro que, eu juro que, eu estou, eu estou meio parado desde o recesso, mas eu juro que eu vou começar agora mês de fevereiro, já tem equipe, já tem clã aí que me contratou, vou estar trazendo o X-Line, vou estar trazendo o campeonato, e pretendo estar organizando meus próprios campeonatos também, então se inscreve lá para ficar por dentro, rapaziada. Muito bom, legal, é isso aí galera, deixe sempre seu apoio, sua força, seu seguir para a galera que cria conteúdos na cena. Bom, dito isso, vamos fechando esta nossa narração, essa gravação, mais que transmissão, eu estou acostumado a falar e fechar essa transmissão, mas hoje foi uma gravação aqui do jogo para vocês, beleza? Obrigado pelo carinho, pela força, opa, e aí? É ao vivo, com 30 minutos de atraso, gente. É tipo isso, é tipo isso, depois aquele super delay para vocês ficarem ligadaços, mas enfim, foi legal, foi divertido, a gente se vê em outras então, e estamos juntos, boa noite para geral, valeu gente. e aí, 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 e aí,